Você já sonhou em ir um dia pra Grécia, em estar lá em Mykonos ou Santorini vendo o pôr do sol, tomando um coquetel ou uma cervejinha gelada, ou apenas conhecer o Acrópolis em Atenas e tanta história que esse lugar tem? Muita gente acha que os valores são exorbitantes e que é muito difícil de chegar lá. Mas hoje eu vou te mostrar que com planejamento e se você organizar as coisas direitinho e ver outras opções, você consegue sim tirar essa viagem dos sonhos do papel. Good day! Meu nome é Julia Samponha, bem-vinda ao meu canal. Eu sou viajante profissional, eu sou escritora de viagem do likeunderlast.com. É o meu blog onde eu escrevo muitas dicas de vários lugares do mundo, incluindo na Grécia. E também tem o meu Instagram, o Gil Viajante. É só você entrar aqui, já me segue lá, se é novo aqui no canal. Tem muito vlog de Atenas, tem vlog também de Santorini, tem muita dica de vários lugares aqui. Então já se inscreva, já ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu vou falar sobre planejamento de viagem, como planejar a sua viagem pra Grécia. Eu postei um vídeo lá no meu Instagram que tava um monte de gente falando Nossa, é muito caro, nossa, é muito impossível, é meu sonho, mas eu não tenho como. Muita gente escreveu vários comentários desses e eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar que sim, é possível. Obviamente que tem lugares que são super caros por causa da localização, porque você fica nas casinhas brancas, ali no meio de tudo que tá acontecendo. Tem uma jacuzzi privada pra você poder ficar vendo o pôr do sol. Mas existem outras opções econômicas também, que você pode pagar um valor bem menor, você fica nesse lugar lindo, você curte, você pode ir lá ver o pôr do sol num restaurante, já que você economizou, ou você pode simplesmente estar ali na praça, como todo mundo, e assistir o pôr do sol dali. Tem muitas opções, mas a chave de tudo é planejamento. É você fazer um orçamento, é você saber como planejar essa viagem. Pra te ajudar, eu vou dar duas dicas super importantes antes de começar a falar de tudo que eu fiz. Número 1, aqui no link da descrição tem o meu planejamento gratuito, onde você pode baixar esse planejamento e tem uma lista, um passo a passo de tudo que você precisa pra planejar a sua viagem dos sonhos. Isso mesmo, facilitei, tá assim ó, prontinho pra você começar a seguir esse passo a passo. E número 2, tem uma playlist que eu vou deixar aqui, onde você pode assistir todos os vídeos que eu estou falando sobre esse passo a passo. Eu explico certinho cada um desses itens. Eu ainda tô gravando, ainda tô colocando todo esse conteúdo, mas já tem muita coisa, que é o principal, principalmente o orçamento. Eu fiz um post no meu Instagram, esse aqui ó, onde eu coloquei um orçamento, uma simulação de quanto custaria pra você ir pra Grécia. Existem diversas variantes. Claro que tem alta temporada, baixa temporada, tem promoção de passagem, tem uma passagem direta, uma passagem que tem conexão. Claro que tudo influencia. Mas é importante que você, antes de desistir, antes de pensar que você não consegue, faça uma simulação. Essa simulação, eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você, se você quiser depois dar uma olhada, eu simulei assim por cima, como que seria se você quisesse planejar uma viagem pra Grécia. Mas você pode começar a pesquisar passagem, ver se a passagem, por exemplo, fica mais barata no meio do ano, se ela fica mais barata no final do ano, quando que ela varia. No Google Flights tem como você olhar durante todos os meses, como que varia os preços. Tem como você olhar também em passagens imperdíveis, onde eles colocam vários valores de passagens que são de última hora, que não tem uma data exata, 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 mas é uma data que você pode pegar o seu voo variando, assim, entre um dia e outro. Essas passagens são muito mais baratas. Você pode ir pra Grécia com uma passagem dessa, ou você pode simplesmente juntar um dinheiro, fazer um orçamento, ver quanto que custa, e também começar a olhar no Black Friday, ver se alguma agência de viagem tá fazendo alguma promoção, várias delas fazem, e ficar de olho em tudo isso. Fazer também a técnica da newsletter, que eu já falei num vídeo que tá aqui no meu canal, vou deixar aqui pra você assistir depois. Essa técnica da newsletter é maravilhosa, e você vai saber de todas as promoções, pra também achar a passagem. Assim que você achar uma passagem boa, que tenha um valor bom pra você ir pra Grécia, o resto é tudo moleza. Acomodação. Tem as acomodações que são mais caras, mas também tem as mais econômicas. Eu mesma, em Santorini, fiquei em três tipos de acomodação. Eu falei de uma, que eu fiquei nas casinhas brancas, depois eu fiquei numa outra, que era uma cova, que também era um pouco cara, não tanto quanto essa outra, mas eu fiquei numa pousadinha super linda, que tava atrás das casinhas brancas, tava numa rua atrás, mas tava bem perto. Tem que tomar cuidado pra não ficar em Santorini, por exemplo, nas casas que tão lá pra trás, no meio do nada. Tem casas baratas assim, mas você vai acabar gastando muito em locomoção, e aí vai deixar um pouco a viagem um pouco mais cara. Mas depende, se você quer alugar um carro, como muita gente faz, aí sim você vai ter como se locomover, não teria tanto problema de ficar num lugar mais afastado. Mas atenção, em Santorini é quase impossível achar lugar pra parar o seu carro. Então, querendo ou não, seria um pouquinho de dor de cabeça. Eu recomendo mesmo ficar perto, ficar perto da onde tá acontecendo tudo, mas dá sim pra achar opções baratas. Vamos começar a planejar a sua viagem pra Grécia. O primeiro passo é achar essa passagem barata que eu já comentei. Tem várias técnicas, como já falei, fazer simulados, assistir esse vídeo, que eu vou deixar aqui meu, que eu falo tudo que eu faço pra achar uma passagem barata. Através desse vídeo, você pode ir fazendo passo a passo cada uma dessas dicas, até achar um valor que te agrade, e você pode falar, pronto, passagem da Grécia, já tá. Dentro da Grécia, onde você visitaria? Você vai conhecer Atenas? Passaria um dia em Atenas, dois, três, ou você iria direto pras ilhas? Como funciona a locomoção? Você iria de barco ou de avião? Às vezes vale mais a pena você ir de avião. Às vezes tem promoções e vale mais a pena você ir de barco. Então é muito importante avaliar isso. Se for alta temporada, tem que reservar tudo com antecedência, porque lota. Enche. Eu já coloquei lá no meu Instagram, lota, lota de gente. Tem muita gente por todos os lados, então é muito importante você reservar com antecedência. Esses são passos fundamentais que você tem que fazer antes de você começar a sonhar e pagar e reservar tudo da viagem. Essa parte desse planejamento inicial faz toda a diferença. Abre um documento e coloca a passagem que eu achei que você gostou. Aí depois você fala ou achei essa acomodação por um ótimo preço. Tem muita gente que fala ah, eu quero visitar cinco ilhas gregas. Isso vai acabar adicionando bastante custo. Você vai ter que pagar a locomoção de um lado pro outro. Então talvez você fala hum, eu vi que essa locomoção pra esse lugar e esse lugar sairia um pouco mais caro. Talvez em vez de cinco eu vou conhecer três agora. Vou conhecer Santorini, Míkonos e vou conhecer Atenas. Vou passar só um dia em Atenas. Aí você fala quanto que seria o hotel em Atenas? Quanto é o hotel em Míkonos, hotel em Santorini? Dá pra mudar, ajustar até você achar, chegar a um valor que te agrade. E não é muito difícil. Dá trabalho, dá trabalho. Não é fácil. É muito mais fácil você comprar apenas um pacote de viagem com uma agência. O que você pode fazer também. Você pode ficar de olho em muitas agências de turismo que fazem promoção e vendem já pacotes fechadinhos que te mostram direitinho pra onde ir, o que fazer, quando chegar, que fazem tudo certinho pra você. Tem como sim. Mas tudo vai depender do que você achar que vale a pena, do valor, se você quer viajar numa data específica ou você tem super disponibilidade pra ir de acordo com esse tour que tem numa agência de turismo. Mas, fundamental, coloca tudo isso num documento. Que você vai ver tudo isso e você vai falar olha, eu consigo. E aí, a partir daí, você tendo um valor em mente, você começa a juntar pra isso, você começa a deixar de fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, deixar de sair talvez pra uma balada e juntar um pouquinho mais de dinheiro, talvez deixe de comprar uma roupa e acaba juntando um pouquinho mais e vai ver que essa viagem vai acontecer. O fundamental é você ter essa visão inicial, esse valor inicial. E muita gente fala, Júlia, mas eu quero esse lugar maravilhoso que tem uma jacuzzi que eu acordo esse café da manhã boiando na jacuzzi ou na piscina pra mim. Sim, eu sei que muitas vezes a gente quer, mas às vezes a gente não consegue pagar. Então, não fica focado apenas nessa imagem difícil, complicada que você não consegue pagar. Se você consegue, maravilhoso, já reserva. Mas se não consegue, abra a mente. O importante é você viver essa aventura. O importante é você estar lá, conhecer o lugar. É você sair da rotina. É você se arriscar. Isso é o que faz toda a diferença. Tô te falando. eu faço muito isso. Muitas vezes eu não consigo os lugares que eu quero. Muitas vezes eu fecho parcerias, outras vezes não. A maioria das viagens que eu faço eu reservo onde eu quero ficar. E às vezes eu falo vale a pena gastar aqui, eu posso gastar esse dinheiro aqui ou eu posso gastar um pouquinho menos, ficar num lugar um pouquinho mais econômico e talvez gastar esse dinheiro numa experiência, fazer algo super legal. como eu sabia que Santorini era um lugar que não tinha várias atrações, que a gente não ia gastar muito dinheiro por exemplo indo num zoológico, indo num lugar aqui ou num show em alguma coisa assim, eu falei eu quero ter essa experiência de ficar nessas casinhas brancas, de ter uma jacuzzi, assistir o pôr do sol numa água quentinha e valeu muito a pena. Eu amei, a experiência foi maravilhosa. Assim como no primeiro dia eu fiquei nesse lugar mais econômico e também amei, a experiência foi muito incrível também. Por isso que eu falo, é sempre bom a gente abrir a mente e trabalhar conforme o orçamento que nós temos. Uma hora que você já tem o orçamento, uma hora que você já tem tudo certinho, aí sim, é tranquilo. Aí é só você começar a se planejar, você começar a reservar tudo. A parte de reservar, de fazer o itinerário é muito legal. Se você for com uma agência de turismo, melhor ainda. você só chega lá e fala, olha, tô aqui, tenho a parte do dinheiro, vamos parcelar o resto, se der, e aí é só guardar a viagem, fazer as malas e curtir. Mas, se você não consegue, se você quer fazer uma viagem por conta própria, quer planejar tudo numa data específica, que não tem nenhum tour, aí você pode sentar e começar a reservar tudo. É muito gostoso, é só prestar atenção nas datinhas, ter certeza que você tá colocando tudo certinho, tudo que combina, todos os horários, fazer com que tudo dê certo. Como eu falei, se você tem um documento onde tá tudo, é muito show, é muito, muito tranquilo pra você conseguir realizar esse sonho de ir pra Grécia. Se você quiser um guia de viagem, tanto de Santorini como de Atenas, o link tá aqui embaixo na minha descrição. Eu fiz um guia com todos os lugares que eu fui, como que eu fiz pra encontrar minha passagem, contando também curiosidades sobre essas cidades, enfim, é um guia completinho pra você planejar a sua viagem dos sonhos para a Grécia. Tá aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida sobre o planejamento, já manda aqui nos comentários ou me manda lá no Gil Viajante. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau.